Oi gente, meu nome é Bruno Eduardo e junto com a Laís nós vamos estar responsáveis pelo compartilhamento da parte teórica do assunto de neuroanatomia, que vai servir como base para vocês para a sétima Olimpíada Paraense de Neurociências. Nós somos membros da Liga Acadêmica de Neurociências e Comportamento, a LANEC, que é pertencente à Universidade Federal do Pará, especialmente ao Instituto de Ciências Biológicas, o ICB, também da UFPA. Bom, para esse primeiro momento, nessa primeira aula, nós vamos estar repassando para vocês sobre os três temas, que são as meninges, o líquido cefalo-roquidiano e o tronco encefálico. Bom, para a gente começar, nós vamos falar sobre as meninges. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. E ele é completamente envolvido por membranas conjuntivas que o isolam e protegem, que a gente conhece como as meninges. As meninges são três membranas protetoras, né, que são compostas pelo tecido conjuntivo e são responsáveis por envolver e proteger esse sistema nervoso central. Tanto no encéfalo como na medula espinhal, essas meninges são organizadas da parte mais externa para a parte mais interna dessa forma. Onde na parte externa, a gente encontra a dura mater, que é a meninges que está mais afora, vamos dizer assim. Nós encontramos a aracnoide, que também é conhecida como aracnoide mater, que é a meninges intermediária, é a membrana intermediária de proteção. E nós também encontramos a pia mater, que é a camada mais interna, é aquela camada que está muito junto à do tecido nervoso. E tanto no encéfalo como na medula espinhal, nós encontramos essa formação da parte mais externa, que nós começamos com a dura mater, para a parte mais interna, que nós encontramos a dura mater. Falando especificamente agora sobre a dura mater, a dura mater, ela é a meninge mais externa, que está mais afora, nessa camada das meninges. Ela é composta por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas. E no encéfalo, essa dura mater, ela é dividida, ela é constituída por dois folhetos. O folheto mais externo, ele é conhecido como periótio interno, que é essa membrana mais externa aqui, em cinza, um cinza mais claro, mais forte. E a camada mais interna, que é esse cinzinha mais clarinho, ela é a chamada de meningeo. Então, no encéfalo, a dura mater é dividida em duas partes, em dois folhetos. O externo é conhecido como periótio interno, apesar do nome, ele é diferente da camada interna da dura mater, que é chamada de meningeo. Bom, na medula espinhal, nós temos que a medula espinhal, ela é envolvida pelo canal vertebral. E essa dura mater, quando ela passa para a medula espinhal, ela vai apenas em um folheto. Apenas um folheto da dura mater vai seguir para compor essa medula espinhal. E esse folheto é o folheto mais interno encontrado no encéfalo, que é o folheto miningeo. Então, o folheto mais interno da dura mater, no encéfalo, vai seguir para proteger externamente essa medula espinhal. Bom, falando especificamente da aracnoide, também conhecida como aracnoide mater, essa membrana, ela é intermediária, ela que está no meio das meninges, ela é delgada e abascular e é formada por células e fibras finas, que são dispersas de material elástico e de colágeno. Ou seja, elas são constituídas de um material elástico e de colágeno. Ela é chamada dessa forma de aracnoide, devido às suas fibras se juntarem e formarem uma espécie de teia de aranha. A aracnoide mater, ela se dispõe, ela se encontra logo abaixo da dura mater. Ela está justaposta a essa camada mais externa, que é a dura mater. E a aracnoide também é responsável por enviar inúmeras trabéculas aracnoides, que irão atravessar o espaço subaracnoide, que é o espaço entre a aracnoide e a pia mater, e que acaba indo em direção à pia mater. Por acabar sendo criados espaços entre a aracnoide e a pia mater, existe uma profundidade de espaço. E é nessa profundidade que a gente encontra o espaço subaracnoide. E essa profundidade desse espaço subaracnoide acaba sendo variável. E devido a isso, a esse espaço aracnoide e essa profundidade variável, nós chamamos eles de cisternas subaracnoidas, que é onde a gente encontra o maior acúmulo de licor. Esse licor nada mais é que o líquido cefalorraquidiano, que a gente já vai comentar um pouco sobre ele daqui a pouquinho. Bom, falando um pouquinho mais sobre a camada mais interna das meninges, nós encontramos a pia mater. A pia mater é a mais delicada e a mais interna das meninges. E ela está aderida fortemente ao tecido nervoso, acabando, acompanhando suas elevações e depressões. E apesar de delicada, é a pia mater que ajuda a dar forma e até dá a resistência a esse tecido nervoso. Entre a aracnoide e a pia mater, como eu já comentei anteriormente, existe o espaço subaracnoide, que é esse espaço aqui, entre as duas meninges. É nesse espaço que a gente analisa o acúmulo de líquido cefalorraquidiano. E quando a gente tem esse espaço, e quando a gente analisa esse espaço acompanhando os vasos, em especial as artérias, e a gente analisa que ele vai sendo levado ao redor desses vasos, até ao nível dos capilares, a gente dá o nome a esses espaços de vichol de robin. As principais funções das meninges perpassam em proteger esse encéfalo, essa medula de impactos, sustentar as estruturas ao seu redor, para o bom funcionamento, para o bom curso das artérias e das veias. Bom, falando um pouquinho especificamente do líquido cefalorraquidiano, o líquido cérebro espinhal, o LCS, que também é conhecido como licor, ele é um líquido claro e incolor, que é formado principalmente por água. E ele vai proteger esse encéfalo e a medula espinhal de lesões químicas e físicas, e ele apresenta em sua composição pequenas quantidades de oxigênio, de glicose e outras substâncias, como as proteínas, que vão ser muito importantes para uma discussão que a gente vai ter daqui a pouco. E essas pequenas quantidades, essa composição do líquido cefalorraquidiano é importante justamente no encéfalo para os funcionamentos, por exemplo, dos neurônios e da neuroglia. O líquido cefalorraquidiano, ele apresenta três funções básicas. Uma é a proteção mecânica, que é quando esse LCS funciona como um meio amortecedor que protege os delicados tecidos do encéfalo e da medula espinal. Uma outra função básica desse líquido cefalorraquidiano é a função homeostática, que é quando a gente analisa que esse pH desse líquido cefalorraquidiano ele vai influenciar a ventilação pulmonar e o fluxo sanguíneo encefálico. Nós temos também uma função básica do líquido cefalorraquidiano associada à circulação, que é quando esse LCS ele funciona como um meio para trocas secundárias de nutrientes e excretas entre o sangue e o tecido encefálico. Em condições normais, o líquido cefalorraquidiano ele é produzido e reabsorvido de forma contínua em uma quantidade em torno de 500 ml por dia. E essa quantidade de reabsorção e de produção pode ser variável conforme a estrutura corporal de cada pessoa. E esse líquido cefalorraquidiano ele circula ao redor das estruturas cerebrais do encéfalo tendo um íntimo contato com as membranas e as células nervosas, com os tecidos nervosos. E tendo isso em vista acaba que nesse contexto ele acaba refletindo em sua composição algumas desordens neurológicas que a gente analisa. Essas desordens neurológicas muito analisadas, muito relacionadas às inflamações e infecções desse sistema nervoso que é o que a gente conhece como as meningites e as encefalites. A maior parte desse líquido cefalorraquidiano ele é produzido ele é produzido pelos plexos coroides que são rede de capilares localizado nas paredes dos ventrículos que é o que a gente tem como exemplo aqui os ventrículos laterais, o quarto ventrículo, o terceiro ventrículo. E aquelas proteínas que são encontradas nesse líquido cefalorraquidiano nesse líquido cefalorraquidiano são utilizadas principalmente para detectar algumas doenças que estão ligadas ao sistema nervoso central. E sendo esse líquido cefalorraquidiano um fluido biológico, a gente pode ter a gente pode acabar tendo acesso a esse líquido cefalorraquidiano para que a gente possa detectar a sua composição e a relação dele com certas doenças. E a gente pode ter acesso a esse líquido cefalorraquidiano justamente por um procedimento chamado de punção lombar. A punção lombar ela é realizada, por exemplo, entre a terceira vértebra e a quarta vértebra lombar, mas também pode ser entre a quarta e a quinta vértebra lombar, né? Essa punção lombar ela é essencial ao diagnóstico de, por exemplo, infecções virais, bacterianas, infúrgicas do sistema nervoso. E em determinados contextos, né? Ela também pode ser útil para a realização do diagnóstico de hemorragia subaracnoida, né? Por exemplo, que é aquela área entre a aracnoide e a pia mater e até mesmo neoplasias, né? E também ela está relacionada com o diagnóstico, por exemplo, de doenças desmielinizantes e também relacionada à síndrome de Guillain-Barré. Bom, falando sobre o nosso outro alvo de estudo, né? Dessa primeira aula, nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele compreende três áreas, né? Que é o mesencefalo, que é essa área em azul, que é um pouquinho mais superior. Nós temos a ponte, que é essa parte em amarelo, que tem uma pretuberânciazinha aqui. Nós temos também o bulbo, que é essa parte em verde, que é a que está mais próxima, por exemplo, da medula espinhal, né? O tronco encefálico, ele é a parte mais caudal do encéfalo, né? Ele é composto pelo mesencefalo, pela ponte, pelo bulbo. E o tronco encefálico, ele se interpõe, ou seja, ele fica entre a medula espinhal, que é essa estrutura mais abaixo, e o diencefalo, que é essa estrutura logo acima do tronco encefálico, né? E ele localiza-se ventralmente na frente do cerebelo, que é essa estrutura maiorzinha aqui do lado, que a gente também vai comentar para vocês. O tronco encefálico, ele apresenta uma importância muito grande que tem relacionado com algumas funções, né? E ele, por isso, ele é conhecido informalmente como centro de sobrevivência, justamente porque ele está relacionado com algumas funções vitais, como o ciclo sonovigília, né? Que é o que engloba, por exemplo, a participação da glândula pineal. Nós também temos a associação a funções vitais no que tange a consciência e controle da parte respiratória e cardíaca. E nós também temos uma abrangência, né? Desse tronco encefálico relacionado à relação dele com a maioria dos núcleos dos nervos cranianos e a facilitação da comunicação entre o cérebro, medula espinal e cerebelo. Bom, falando um pouquinho especificamente agora de uma das áreas par, que são parte, né? Desse tronco encefálico nós temos o bulbo. Bom, o bulbo, ele se inicia, né? Na altura do forame magno e se estende até a margem inferior da ponte. Ou seja, ele se inicia na altura do forame magno. O forame magno é um espaço onde a gente analisa essa divisão do encéfalo e a continuação para a medula espinhal. E ele também pega, ele vai da parte inferior da parte mais baixa, vamos dizer assim, da ponte. O bulbo, ele é contínuo, né? Com essa parte superior da medula espinhal. É como se ele desse a continuação para o surgimento dessa medula espinhal. A substância branca do bulbo contém todos os tratos sensitivos e motores que se projetam entre a medula espinhal e outras partes do encéfalo. O bulbo, ele apresenta diversos núcleos, né? E alguns desses núcleos estão relacionados com algum tipo de controle relacionado a algumas funções vitais. É o que a gente analisa, por exemplo, como o centro cardiovascular e o centro da área respiratória rítmica. É, por exemplo, o centro cardiovascular, ele é responsável pela regulação da frequência e da intensidade do batimento cardíaco, bem como relacionado também ao diâmetro dos vasos sanguíneos, por exemplo. E o centro respiratório, né, ele acaba fazendo o ajuste do ritmo basal, né? Do ritmo normal da respiração. E além de fazer a regulação, né, desses batimentos, os núcleos bulbares, eles também têm uma relação com os reflexos de vômito, é lá que a gente encontra o centro do vômito, né, da deglutição, do espirro, da tosse e do soluço. Bom, falando um pouquinho de outra estrutura, né, desse tronco encefálico, nós temos a ponte. A ponte, ela está localizada logo acima do bulbo, é essa parte que tem uma protuberância nesse tronco encefálico e ela está na frente, né, que a gente diz, o anterior, ao cerebelo, que é essa outra estrutura mais um pouquinho atrás que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouco. Essa ponte, ela é dividida em duas estruturas principais, que é a sua região ventral e a sua região dorsal. Na região ventral dessa ponte, nós temos que ela forma uma grande estação de transmissão sináptica e ela forma alguns núcleos, que é o que a gente conhece como os núcleos pontinos. e na sua região dorsal da ponte, nós temos tratos ascendentes e descendentes e também nós temos a inserção de alguns núcleos de nervos cranianos. Bom, aqui nós temos um recorte ventral, uma parte frontal dessa, uma visão frontal dessa ponte e nela, na ponte, em sentido longitudinal e na região mediana, na região do seu meio, dessa superfície da ponte, nós encontramos o suco basilar, que é essa parte mais em preto aqui. É nela, é nesse suco basilar que nós analisamos, nós encontramos a artéria basilar e nós analisamos também que nessa ponte, a ponte, ela encontra-se limitada ao bulbo através do suco bulbo pontino. E é neste suco bulbo pontínico, que é essa relação entre a ponte e o bulbo, que emergem de cada lado dessa linha mediana alguns nervos relacionados a algumas funções do ser humano. Por exemplo, nós temos a relação do nervo abducente, que está bem aqui, do nervo facial e do nervo vestíbulo coclear. Bom, a outra estrutura muito importante desse tronco encefálico é o mesencefalo. O mesencefalo, ele é o segmento mais curto desse tronco encefálico e ele se interpõe entre a ponte entre a ponte, que é essa parte com a protuberância e o diencefalo, que é essa parte logo acima do tronco encefálico. E a maior parte desse mesencefalo se encontra na face posterior do crânio. O mesencefalo, ele pode ser dividido posteriormente em uma região chamada de teto e anteriormente em uma região chamada de pendúculos cerebrais direito e esquerda. E cada uma dessas áreas é subdividida em tegmento e base por uma lâmina pigmentada à substância negra. na área que corresponde ao teto nós temos quatro eminências arredondadas que nós conhecemos como os colículos que são e esses colículos eles são divididos em colículos superiores que são essas duas estruturas mais aqui em cima e os colículos inferiores que são essas duas estruturazinhas mais abaixo. Os colículos superiores eles estão muito ligados por exemplo com alguns estímulos visuais e os colículos inferiores estão muito ligados estão muito ligados ao estímulo auditivo. Os colículos eles são divididos com base nessa substância negra que é essa parte mais preta aqui embaixo e é nela e é no mesencefalo que a gente encontra neurônios que fazem a liberação de dopamina e que se estende dessa substância negra para os núcleos da base auxiliando no controle da atividade motora subconsciente e é justamente esses neurônios que estão relacionados a algumas patologias como a doença de impacto é isso gente até a próxima parte